Agora vamos falar de futebol, porque a partida entre o segundo colocado Fast e o quarto na tabela, o Penarol, abriu a antepenúltima rodada do Amazonense. Quem acompanhou o jogo e tem os detalhes é a repórter Marquise Pereira. Olá, Amaral. Pois é, foi um jogo daqueles. A partida começou com muita chuva aqui no estádio Carlos Amite, mas o sol apareceu. E no primeiro tempo o Fast abriu o placar com o Charles, que agora é artilheiro isolado do estadual, com 12 gols. Depois o da Silva, de falta, ampliou para o Fast, fez 2 a 0. Mas é claro, o Penarol botou pressão e conseguiu diminuir com o Binho nessa jogada aí. Pois é, Amaral. E o segundo tempo teve muitos cartões amarelos, uma expulsão. O Ledo, o Fast, acabou expulso. O time de Itacoatiara jogou com um jogador a menos em campo e isso complicou muito. O Penarol aproveitou para pressionar, mas não conseguiu marcar. E no finzinho o Fast foi quem ampliou, fez 3 a 1 aí com esse gol de Elielton. Quinta-feira a gente já tem os compromissos difíceis, que é contra o Nacional. Vamos também atrás de pontuação aí e tentar acabar essa classificação lá em cima também. Marquise Pereira para o Jornal em Tempo. E olha, há menos de um mês, para a festa de São João, os ensaios movimentam os grupos aqui da capital. Tudo, é claro, para fazer bonito durante os festivais folclóricos. Os ensaios estão a todo vapor. A quadrilha do Santo Antônio nasceu há 27 anos. São 68 integrantes e quem comanda essa turma toda é a família de Marcos, fundador do Grupo Diva. Eu tenho um casal de filhos, que uma é a rainha, Lorena Mello, e outra é o par dela, né, que é o rei, o Lucas Mello. E tem a quadrilha toda, é família, é primos, é sobrinhos. Desde pequena eu fui criada no mês de menino, então foi o amor, foi só crescendo cada vez mais, porque eu sempre gostei. Todo mundo é família, é envolvido. O lema por aqui é inovação, tudo é criado, desde as vestimentas até as músicas. Fomos logo no início criticados, né, levamos, assim, muito questionamento negativo, né, mas nós fomos superando e chegamos num patamar que hoje em dia nós temos nossos estilos, nós inovamos. E o tema em 2015 é justamente a quadrilha. A ideia é contar a história da dança junina, que começou na França até a chegada no Brasil. Nesse ano a gente vai trazer a questão do bailado mais delicado das mulheres, né, da dança valsa. É muito giro, clássico, esse tipo de coreografia marcada, vai ter muito esse ano. Foi lançada neste sábado a campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças no Amazonas. O tema é, esquecer é permitir, lembrar é combater. A ação iniciou com panfletagem e bandeiraços em vários pontos da capital. Até a próxima terça-feira, diversas atividades de conscientização vão ser realizadas. O destaque é o dia D, na segunda-feira, quando vai ter uma caminhada no centro de Manaus. Nós começamos a edição de hoje falando sobre o prejuízo na agricultura por conta da cheia. Enquanto isso, tem muito produto que vai parar no lixo antes mesmo de ser vendido. O desperdício de alimentos sempre foi um problema aqui na capital. 95 toneladas são recolhidas todos os dias das lixeiras. Preocupadas com isso, associações realizam trabalhos voltados para o combate à fome e a redução do desperdício. Segundo as Nações Unidas, um em cada oito brasileiros passa fome, enquanto o país desperdiça cerca de 26 milhões de toneladas por ano. Aqui em Manaus, o desperdício chega a 95 toneladas diariamente. A maior parte vem da produção agrícola. 30% dos alimentos vão para o lixo mesmo antes de serem vendidos. Demora chegar até aqui, aí não vem de maneira como deveria ser. Chega aqui e demora vender, o clima também, tudo isso contribui para ir para o lixo. Para os feirantes, é fácil entender os motivos. A situação está meio difícil para a população hoje, para o consumidor, então ela demora mais a sair. Aí é no caso que a demora e fruta é um produto perecível. Aí ela demora a sair e ela estraga. Nas lixeiras, é comum encontrar frutas, verduras e até hortaliças. A maior quantidade é retirada das feiras da Panair, com 291 toneladas, feira da Banana, com 258, Manaus Moderna, com 228 toneladas, seguida da feira do Coroado, com 54 toneladas. Ao final de semana, geralmente, a demanda é maior, aumenta mais a quantidade de lixo. É feito um trabalho de compostagem, onde todo esse material é transformado em adubo orgânico, que retorna para a cidade, para os canteiros, para as praças. De acordo com o último levantamento do Mesa Brasil, nos dois últimos anos, aqui no Amazonas, o número de desperdício cresceu 960%. E os catadores aproveitam isso para vender e até mesmo para consumir. Recolho, levo para minha casa, limpo tudo, que dá para aproveitar e eu vendo. O que não dá, joga fora. Para diminuir o desperdício e combater a fome, o Mesa Brasil realiza trabalhos sociais em mais de 200 instituições cadastradas. Só este ano, o projeto evitou o desperdício de 1.500 toneladas. Seria um excesso de produção. O doador compra aquele produto que, no momento, é o momento de sapo, no momento que ele seria desperdiçado lá na produção daquele agricultor, e repassa aos bancos de alimentos, no caso de Manaus, o Mesa Brasil. Não é só aquele alimento que você deixa no seu prato e acaba jogando no lixo. O fato de você jogar as cascas, os talos, as sementes, também contribui para o aumento alarmante do desperdício de alimento. Em cima disso, a gente sempre busca incentivar o aproveitamento integral desses alimentos, onde a gente ensina como é que você vai utilizar, fazer receitas com cascas, talos, de sementes, tão deliciosas quanto utilizando a polpa desses alimentos. Este restaurante apostou na ideia. Aqui tudo é feito sob medida e o cliente paga a quantidade que consome. Mas antes disso, no preparo da comida, o cuidado é dobrado. Nós trabalhamos de acordo com a capacidade máxima do restaurante, prevendo esse não desperdício. Infelizmente, tudo que sobra, que não é muita coisa, o que sobra no buffet, a gente não reaproveita. Ela e mãe de Clarinha aprovou a iniciativa. Na família dela, todos são cobrados para não desperdiçar nada, muito menos no prato. Nada no prato. E quando ela deixa, ela já sabe que sempre tem uma prenda para ela fazer depois. Que o diga Clarinha. A tarefa já virou hábito. E sempre quando eu estrago a comida, ela me aconselha a não estragar. E eu procuro não estragar a comida, porque eu sei, eu já vi gente passando fome. O Jornal em Tempo para a Internet termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau. Tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti